Pessoal, deixa eu fazer umas perguntas para vocês. Vamos lá. Gente, alguém põe o púlpito ali para mim, que eu vou precisar do púlpito. Mas enquanto alguém está pondo o púlpito lá, deixa eu perguntar para a dona Edna. Dona Edna, conta para mim. A senhora já foi vítima de alguma calúnia? Já. Já. Isso causou o que em você? Muita dor. Muita dor. Sotaque gostoso, não é? Seja honesta. Seja honesta. Como é que é o seu nome? Edna também? Olha aí, hoje é o dia das Ednas. Fala para mim, Edna. Você já participou de algum assunto, alguma conversa que começou, como quem não quer nada, e acabou numa fofoca? Já. Graças a Deus que ela falou já, gente. Porque se ela falasse, não, eu ia falar assim, meu pai do céu, a mentira também abateu a irmã. O fato é que nesse tempo que a gente está vivendo, gente, nesse tempo não, acho que é uma coisa desde que o mundo é mundo, a gente gosta de uma conversa, né? A gente gosta de uma conversa. Começa às vezes como quem não quer nada. Assim. Uma conversa. Uma opinião. Aliás, nós estamos no período das opiniões. Todo mundo tem uma opinião para dar. Quem não? Ainda mais com a rede social. Todo mundo tem opinião e quer dar a opinião mesmo quando ela não é solicitada. Teve uma vez que eu coloquei um post no meu Instagram e eu bloqueei os comentários. Porque eu não queria um barraco no meu Instagram, eu só estava fazendo um comunicado. Eu não queria a opinião das pessoas, porque eu já tinha recebido uma direção de Deus para postar o que eu postei. Então, ia ser só blá, blá, blá. Só eu acho, eu penso, eu acredito que não ia fazer a menor diferença. Então, eu bloqueei os comentários. Então, foram lá no meu direct me xingar. Como o povo tem uma necessidade de expressar suas opiniões. E diga-se de passagem, nem sempre as opiniões que são expressas, elas estão vindo para edificar, para construir e tal. Um tempo desse atrás, há pouco tempo atrás, eu fui ministrar em uma igreja. E nós estávamos sendo muito bem recebidos, ali naquele período pós-culto. Fomos jantar juntos, o pastor estava ali, alguns pastores da igreja, e nós estávamos jantando juntos, e aquela conversa gostosa, compartilhando as bênçãos e tudo. E alguém fez algum comentário. Na verdade, eu não prestei atenção no cunho do comentário. Mas alguém gritou assim. Lachon harar. Aí todo mundo começou a rir. Lachon harar. E todo mundo começou a rir. E ó, e mudaram o rumo da prosa. A conversa mudou. E eu falei assim, o que foi? Aí o pastor começou a rir. E o pastor foi me ensinar. Lachon harar é uma expressão judia, que significa língua... Lachon significa língua. E harar significa mal. Língua que fala o mal. Língua que fala mal. Então, Lachon harar é uma expressão judia, que fala sobre isso. E existem leis dentro do judaísmo contra Lachon harar. E aí nós começamos a conversar sobre aquilo, e o pastor falou que já tinha pregado sobre isso. E que desde que ele pregou essa mensagem, virou uma conversa entre eles. A expressão entre eles. Então, quando um começa a falar mal, quando um começa a falar alguma coisa, dá uma opinião que não vai edificar, o outro já grita. Lachon harar, aí a conversa para, muda o rumo da conversa. Eu achei aquilo tão bacana, me ensinou tanto, que eu fui mergulhar nisso aí, para trazer um boquinho para a gente hoje. Eles me inspiraram. E eu comecei a buscar, e eu quero dividir com vocês nessa noite, o que Deus me ensinou. Abra sua Bíblia comigo. Em Números, capítulo 12. Números, capítulo 12, e nós vamos ler a partir do verso primeiro. O texto bíblico diz assim, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso? Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, e pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente, e ele disse, Ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, como eu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra, e disse a Moisés, Por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado, que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado, que sai do ventre de sua mãe, com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor, Ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés, Se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada sete dias? Que fique isolada fora do acampamento sete dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada sete dias fora do acampamento, e o povo não partiu, enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Pará. A lepra era mais que uma enfermidade nos tempos bíblicos, era uma maldição. Quem diagnosticava a lepra não era o médico, era o sacerdote. A lepra era associada a uma maldição. Ela vinha como consequência de alguma impureza, de algum pecado, e ela era tratada diferente de como as outras enfermidades eram tratadas. E a gente vê na história bíblica, muitos exemplos de lepra sendo citadas na palavra de Deus. Um dos exemplos foi do próprio Moisés. Moisés estava inseguro se ele deveria ir, se ele estava entendendo certo que ele seria o libertador do Egito, do povo de Israel do Egito, e o Senhor deu uma série de sinais para Moisés, e o Senhor manda ele colocar a vara no chão, e a vara se coloca numa serpente, e o Senhor fala, pega a vara novamente, e ela volta a ser uma vara. E nesses testes de Deus, nesses sinais de Deus, ele fala, coloca a tua mão no teu peito. E quando Moisés tira a mão do peito, a mão está leprosa. Depois ele fala, coloca a mão de novo, e Moisés coloca a mão de novo, e ela fica sarada. Deus fez, a lepra no caso de Moisés, foi para que Deus desse a ele um sinal, dependa de mim, não dependa de você. Confie em mim, não confie em você. Eu estou te mandando, vá, mas não vá confiado na sua própria força, vá e confie em mim. Para Moisés foi um sinal, mas para Miriam, por exemplo, a causa da lepra de Miriam, foi falar mal, do seu irmão. Também nós vemos na Bíblia, Geazi, servo de Eliseu, vocês lembram? Eliseu, foi o responsável, por dar ordens para Namã, ser curado da lepra. Vocês lembram da história de Namã, não lembram? Foi no Rio Jordão, dar sete mergulhos, etc. Geazi, cobiçou riquezas, aquelas que o profeta Eliseu não desejou, o servo de Eliseu quis para ele. Então Geazi ficou leproso. Por que ele ficou leproso? Por causa da ganância, da cobiça e da mentira. Porque ele mentiu, ele cobiçou, por causa da ganância, ele se apropriou do que não pertencia a ele e ele mentiu para Eliseu. Por isso ele trouxe maldição para ele e para a sua casa. Depois você confere o texto bíblico. Também o rei Uzias ficou leproso. Por causa de quê? Por causa da arrogância. O Senhor era com ele, o Senhor dava ordens a ele, ele obedecia, tinha um coração inclinado à voz de Deus. Mas quando ele subiu, cresceu em poder, ele se envaideceu. O orgulho subiu ao seu coração. Então o rei Uzias ficou leproso. E aqui a gente pode ver algumas causas dessa lepra. É tão interessante a lepra pelo falar mal, porque o costume era quando a pessoa era declarada leprosa, ela tinha que ser excluída do meio do convívio social. E eu fico pensando, uma laranja estragada estraga todo o cesto. Uma pessoa no meio da cidade falando mal, ela vai produzir morte. ela vai estragar outras pessoas. Quantos de nós aqui nessa noite já fomos contaminados por aquilo que ouvimos? Pelas conversas que tivemos. Pelas notícias que chegaram até nós. Pelos escândalos. Pelos diz que me disse. Gente, como tem diz que me disse na igreja? Fulano falou? Você ficou sabendo? Fulano falou? Gente, ninguém chega para falar fulano estava te elogiando. Helena, puxa vida, eu fui tão edificado. Não, ele fala assim, fulano estava falando que você fez isso assim, assim, assim. A gente, quando a gente escuta, a gente consente. Quando a gente escuta e quer saber detalhes, a gente está se tornando igual. A gente está ficando leproso. O que está te deixando leproso? Será que nós somos leprosos? Será que tem coisa na nossa vida que não está fluindo por causa do nosso falar ou por causa da nossa ganância, da nossa cobiça, por causa da nossa mentira, como foi o caso de Geazi, por causa do nosso orgulho, eu sei tudo. O que está no nosso coração que pode trazer morte, isolamento, condenação sobre nós? Eu estava, aí eu fiquei curiosa sobre essas leis do Lachon Hará e eu estava, além do seu significado, a melhor tradução seria língua má ou língua maledicente. É um termo judaico para fofoca, calúnia ou mesmo difamação para alguma pessoa, seja judeu ou não judeu. e as leis do Lachon Hará elas são longas e cheias de detalhes, mas eu achei um resumo da lei. Diz assim, olha, Lachon Hará literalmente significa, conversa mais, significa que é proibido falar negativamente sobre outra pessoa, mesmo se for verdadeiro. Também é proibido repetir qualquer coisa sobre outra pessoa, mesmo que não seja negativo. isso é chamado reshilut, acho que é assim que pronuncia. É proibido também escutar Lachon Hará. A pessoa deve repreender quem fala ou se não for possível deve afastar-se daquela situação. Quatro, mesmo se alguém já tem ouvido Lachon Hará, é proibido acreditar. Pelo contrário, a pessoa deve sempre julgar o próximo de maneira favorável. cinco, apesar disso, pode-se suspeitar que o Lachon Hará é verdadeiro e tomar as precauções necessárias para proteger-se. Então alguém vem falar mal da pessoa, você escuta, você repreende e se você tiver suspeita de que aquilo for verdade, você vai tomar as devidas precauções para se proteger. É proibido até fazer um movimento que seja pejorativo na direção de alguém. Não se pode sequer relatar um evento negativo sem usar nomes se os ouvintes puderem descobrir quem está sendo mencionado. Em determinadas circunstâncias, como para proteger alguém de danos, é permissível ou até obrigatório partilhar informação negativa. Como há muitos detalhes nessa lei, deve-se consultar um rabino competente para aprender o que pode ser compartilhado ou não. Enfim, essas leis são leis do judaísmo. Mas se a gente trazer para a Bíblia, para aquilo que Jesus nos ensinou, a gente vai entender que isso se aplica perfeitamente a nós na modernidade. Tem muita coisa que a gente está colhendo, gente, na nossa vida, que não é a mão do diabo. É simplesmente a consequência das nossas, da qualidade das nossas conversas. Lá em Efésios diz que nós devemos ser cheios do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Salmodeando e cantando a Deus no vosso coração, dando por tudo graças ao Senhor em nome de Jesus Cristo e sujeitando-vos uns aos outros. É assim que a gente é cheio do Espírito Santo. Então o contrário é verdadeiro. Se você está conversando fiado e ouvindo conversa fiada, seja pessoalmente ou seja na internet, la xon hará. Conversa má. As más conversações corrompem os bons costumes. É isso que a Bíblia diz. Corrompem os bons costumes. Então às vezes a gente escuta conversa fiada, participa de conversa fiada e a gente fala assim, não, eu vou contar para você para você orar. Pior da cara de pau, você ainda santifica. Santifica para você, santifica o seu pecado. Não, gente, vamos compartilhar uma coisa aqui. Você ficou sabendo que o plano está passando? Não. Vamos orar. Vai orar você sozinho. Fala com Deus. Ele pode resolver a parada. Dobre o seu joelho e fala, ora você. Se Deus quiser que outra pessoa ora, Deus vai falar com aquela pessoa. Deus levanta os seus intercessores. Mas a notícia é espalhada em nome de vamos falar para tu orar. Vamos deixar de ser hipócrita, gente. Né? Ah, Helena, então você já está na benção. Não estou não, gente. Preparar essa palavra aqui está me custando. Porque quando eu comecei a estudar, aquilo me chamou atenção naquela noite que a gente conversava ao redor daquela mesa e quando eu comecei a estudar, eu falei, meu Deus, eu estou lascada. Mas não é porque a gente está vivendo uma vida picareta que a gente tem que continuar na picaretagem. Se Deus mostra, Ele está ensinando. E se Ele está ensinando, é para a gente aprender e mudar de comportamento. Ele não está trazendo condenação, mas Ele está te tirando da ignorância. e quando Ele te tira da ignorância, há liberdade reservada para você, mas tem que ter obediência. Porque se você sabe a verdade e escolhe fazer o mal, você é indesculpável diante de Deus. Aí, Helena, então por que você foi contar isso para a gente? Porque eu quero que vocês usufruam dar bênção. Eu quero que Deus cumpra os propósitos dEle na sua vida. Eu quero que você viva a plenitude que é servir a Jesus, seguir a Jesus. Eu quero que a sua vida seja uma inspiração para aqueles que estão ao redor de você. Eu quero que a sua vida seja frutífera. Gente, tem muito ministério parado, muito plano de Deus parado por causa da língua grande. Porque você fala demais, Miriam conversou demais, parou o povo de Deus todo no deserto. Todo mundo parou. E não para aí não, gente. Olha os outros exemplos que estão na palavra de Deus. Quer ver? Nós acabamos de ler aqui o texto de Miriam. Mas olha, essa história começou lá no Éden. Quando a serpente mentiu para Eva, convenceu ela a comer a árvore do conhecimento, ela mentiu, ela enganou, ela teve uma conversa má. Está lá em Gênesis. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha isso, a serpente, eu nunca tinha prestado atenção nisso, a serpente jogou verde para colher maduro. ela queria conferir qual foi a ordem de Deus. Então ela joga o verde. Não foi isso que Deus disse? Como é que foi mesmo que Deus disse? Não como de nenhum fruto, foi de nenhum fruto. Ela queria saber qual que é o fruto que Deus tinha vetado. E a mulher falou, não, foi isso não, a ingênua. Tem gente que está na nossa vida e fica julgando verde para colher maduro. Fica esperto. Interrompa a conversa fiada. Não, isso não diz respeito a você, minha irmã. Melhor a gente ficar, como diz o pastor, mais vermelho um minuto do que amarelo o resto da vida. Às vezes a gente tem que dar umas respostas, interromper umas conversações e é desconfortável, traz um desconforto. O povo vai falar, ah, santarrão, você sabe tudo, não sei tudo não, mas eu estou tentando me santificar. Eu estou tentando tirar a mão de Deus do meu peito, eu estou tentando viver a vida que Deus tem para mim e essas conversas fiadas vão me atrasar, vão abortar, vão destruir o plano de Deus para mim. Vão me deixar leprosa, eu não quero ficar leprosa. Então, se você quer ficar leproso, fica lá isolado com os seus. Leproso se entende com leproso. A serpente vem, conversa com Eva, claro que não é isso, não, não foi isso que ele quis dizer, querida. É porque ele sabe que se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, sereis como Deus. E a Bocó acreditou. Ou seja, o pecado foi originado numa conversa fiada. depois disso, a gente vê José. José falou negativamente ao seu pai, Jacó, sobre os seus irmãos, fazendo com que eles o odiassem. Isso levou a venda de Jacó pelos irmãos para o Egito, terminou causando a sua prisão e depois o exílio egípcio. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. José, fofoqueiro. O homem de Deus, mas a gente nunca imagina que, olha aí, gente, está aqui, a gente é tudo igual. Por isso que a gente tem que olhar para Jesus. Ele se destacou, o resto, gente, e Deus fez questão de não esconder nenhuma falta, nenhum desvio de caráter, Deus não ocultou o pecado de Davi, Deus não ocultou o orgulho de Saúl, está tudo aqui. E está aqui para quê? Para encher página? Não, está aqui para a gente olhar e não cair no mesmo buraco. Olha, se José, sendo o escolhido de Deus, provocou uma série de coisas, porque foi lá fofocar com seu pai. Deus podia cumprir os sonhos que os irmãos iam se curvar? Sim, os irmãos iriam se curvar, Deus tinha um plano na vida de José, mas será que o plano de Deus, eu fico pensando, gente, isso não é uma discussão teológica não, isso é só a Helena viajando na maionese, eu fico pensando, será que tinha que ser um caminho tão árduo? Será que se José tivesse ficado com a boquinha dele mais fechadinha, Deus poderia ter feito acontecer isso de um outro jeito, sei lá, a eternidade vai revelar, mas eu sei o seguinte, a fofoca de José fazia os irmãos odiarem, os irmãos odiarem, ele já era o queridinho do papai, e o queridinho do papai que você achava o superior a todo mundo, você ficou sabendo pai, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo, blá 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 blá, como é que chama isso no crime? X9? Sempre tem o X9, né? E aí, o que aconteceu? Os irmãos odiaram, os irmãos queriam matá-lo, jogaram ele na cisterna, foi para o Egito, aí, ele sofreu o que ele plantou? Uma conversa má, ele plantou uma conversa má com seu pai, e o que que levou ele para a cadeia? Uma conversa má, a mulher não teve ele, aí foi lá e falou para o marido dela uma mentira, e por causa de uma mentira, ele foi preso, e porque ele foi preso, ele conheceu o padeiro, ele conheceu os homens do rei, o copeiro, o padeiro, Deus revela, Deus faz de José uma autoridade, cumpre a visão, seus irmãos vêm, seu pai vem, Deus muda a história, enquanto José viveu pela obediência dele, ele foi um homem próspero, bem sucedido, o povo se multiplicou na terra, e aí, quando José morre, morre o legado dele, e, o que era, quem eram príncipes na terra, viram escravos, a escravidão do povo de Israel, começa em José, olha que ironia gente, eu nunca tinha ligado os pontos, enquanto ele viveu, Deus cuidou dele, mas quando José morre, os ânimos dos egípcios, mudaram em relação ao povo, a ponto de, o povo egípcio, escravizar, o povo de Israel, e a história também, não para aí não, gente, a Bíblia está assim, povoada, dessas histórias, que nasceram com conversa fiada, sabe como, dessas histórias tristes, que começaram, com uma fofoca, com uma maledicência, tem outro, outro episódio também, os espias, vocês lembram dos espias, que foram enviados, para espiar a terra de Canaã, eles voltam, Deus falou com eles, depois vocês conferem no texto lá gente, Deus falou com eles, vão lá espiar a terra, porque eu estou dando a terra, para vocês, eles vão, espia a terra, e volta, dando, más, notícias, dando um relatório ruim, dois deram um relatório positivo, não, vamos lá, vamos conquistar a terra, Deus prometeu, mas o resto, os outros oito, voltaram, oh vida, oh céus, oh azar, aqueles que só vê o lado negativo, aqueles que não tem fé, aqueles que não alimentam a sua fé, aqueles que vão matando a sua esperança, por causa da conversa, isso não vai dar certo não, isso é o Deus, e o seu filho que está no mundo, não vai voltar para Jesus não, e aí, isso é o Deus, não vai fazer nada, e essa é a sua fé, e o milagre que não chega, você está morrendo de câncer, cadê seu Deus? Os oito, será que a gente é um dos oito? ou será que a gente é Josué e Caleb? Eu confesso gente, que muitas vezes na minha vida, eu fui um dos oito, não, isso não vai dar certo não gente, não, você é grande demais, grande é Deus, e o que ele tem, ele tem, o que ele não tem, também não quero, simples assim, mas a gente dá vazão, a desesperança, ao desespero, e sobretudo, nesse tempo que a gente está vivendo no Brasil, a gente não para para orar para o Brasil, mas para para falar mal, para para falar, não tem jeito desse Brasil não, bora para os Estados Unidos, quanta gente está indo embora, quanta gente está indo embora, a maledicência, a conversa ruim, do povo de Israel, mas os homens que tinham ido com ele, disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós, e espalharam entre os israelitas, um relatório negativo, acerca daquela terra, disseram, a terra para o qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem, todos os que vimos, são de grande estatura, vimos também os gigantes, os descendentes de Enak, diante de quem parecíamos, gafanhotos a nós, a nós e a eles, está lá em números 13, depois você confere em casa, e aí, esse relatório de oito, essa conversação de oito, tomou conta do povo inteiro, por isso que eu estou te falando, a conversa fiada contamina, por que vocês acham que Deus mandou o povo marchar, em volta da muralha calado? Já pararam para pensar nisso? Imagina, está lá o povo, você viu o tamanho da muralha? Nem me fala nada, Josué, está doidão, está chapado, pois é, você viu a largura da muralha? E os caras lá em cima, você viu? Está tudo armado, sério que a gente no final, tem só que dar um grito? O povo está doidão, por isso que Deus falou, calado, cala a boca todo mundo, por isso que eles conquistaram a vitória, não abriram a boca, só abriam a boca para dar braço, dá um aleluia aí, por que será né? A conversa contaminou todo o povo, aí o que acontece? O que acontece? Depois que os oito deram relatório ruim, o povo murmurou contra Deus, e vagaram no deserto, até a sua morte, ou seja, aquela geração de vinte anos para cima, não entrou na terra, por quê? Porque eles falaram assim, naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés, e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra, não seria melhor voltar para o Egito? Está lá em números 14, depois você confere na sua Bíblia, uma conversa fiada chama outra conversa fiada, uma desesperança gera outra desesperança, é um câncer, por isso que o povo judeu é tão radical contra isso, fica calado, você não pode falar nada de bênção, fica quietinho, porque senão você está trazendo maldição para a sua vida, lepra para a sua casa, como consequência daquela conversa fiada, toda aquela geração morreu, depois vocês leem o capítulo, eu encorajo vocês, porque a palavra de Deus contra eles, gente, é dura demais, e quando eu li aquela palavra, meu Deus, o Senhor podia estar falando isso para mim, eu só escapo por causa de Jesus, se não fosse Jesus, eu estava lascada, outra história, é de um cara que se chamava Doeg, não sei se é assim que pronuncia, o Edomita, ele era o empregado de Saúl, a história está lá em 1 Samuel 22, 9 e 10, a maledicência do Doeg, pastor chefe do rei Saúl, levou ao assassinato de 85 sacerdotes, e ao extermínio de uma cidade inteira, homens, mulheres, crianças e recém-nascidos, que viviam em Nobe, o que esse cara viu? ele viu a Emileque dando para Davi suprimento, dando para Davi, entregando para Davi a espada, que havia sido de Golias, e quando Saúl está lá indignado, falando, não tem notícia sobre Davi, vocês não me contam nada sobre Davi, esse fofoqueiro foi lá, e falou para Saúl, o que a Emileque tinha feito, a ira se acendeu no coração de Saúl, ele foi lá, chamou a Emileque, o sacerdote, se certificou, de que a fofoca, tinha cabimento, a Emileque se defendeu, ele não quis saber, mandou matar, chama os seus soldados e fala, mata o sacerdote, os soldados, que tinham um pouquinho de juízo na cabeça ainda, falam, não, a gente não vai matar o sacerdote, então quem que ele chamou? o fofoqueiro, ele chama, e ele fala, mata eles, está lá em 1 Samuel 22, 17, 18, em seguida o rei ordenou, aos guardas que estavam ao seu lado, matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi, sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram, contudo os oficiais do rei, recusaram erguer as mãos, para matar os sacerdotes do Senhor, então o rei ordenou a Doeg, mate os sacerdotes, e ele os matou, e naquele dia matou 85 homens, que vestiam túnica de linho, ou seja, 85 sacerdotes, e como a carnificina não parou por aí, toda a cidade dos sacerdotes foi exterminada, mulheres, crianças, recém-nascidos, por causa de um fofoqueiro, por causa de um fofoqueiro, aí eu fiquei pensando, o fofoqueiro, se tornou então assassino, será que é essa a ordem, ou será que o assassino em potencial, é um fofoqueiro, se a gente for olhar o que Jesus disse sobre isso gente, lá em Mateus 15, 16, 20, diz assim, será que vocês ainda não conseguem entender, perguntou Jesus, não percebem que o que entra pela boca, vai para o estômago, e mais tarde é expelido, mas as coisas que saem da boca, vem do coração, e são essas que tomam, tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, e as calúnias, essas coisas, tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos, não torna impuro, Jesus está ensinando então, que é o que sai da boca, que contamina, mas o que sai da boca, nasce no, a boca fala do que está cheio, o coração, então se você tem o hábito da fofoca, o hábito da maledicência, você eleva e traz, você consente, e tem gente, gente que gosta, tem gente que já chega assim perguntando, e aí, qual que é o babado? Qual que é a novidade? Ou então fala, menina, não te conto, bafão, aí a outra fala assim, conta, ai, melhor não, 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 agora conta, a gente deseja a maledicência, a gente deseja saber da vida alheia, a gente deseja novidade, não é para a gente celebrar, você acha a gente para chorar com você na hora do luto, mas você não acha que em celebrar com você uma vitória, e gente, eu fico vendo hoje as redes sociais, as redes sociais, nada mais são do que, um grande propagador das más conversas, se você não usar a sua rede social para ser bênção, não tem jeito de ficar em cima do muro, você vai ser maldição, se você não for bênção, não tem, sabe o mais ou menos? Não tem, se você não dá boa notícia, se você não encoraja pessoas, se você não levanta pessoas, e eu fico, gente, eu estou temendo até, porque às vezes, você posta lá uma coisa na maior da boa intenção, mas a interpretação do outro, dá início a uma conversa fiada, a gente fica, eu fico revendo, meu Deus, eu fico vendo, gente, isso é tão sério, isso é tão sério, eu já falei isso aqui no mês passado, mas eu vou voltar a falar, agora eu comecei a postar alguns trechos da Bíblia, às vezes eu estou fazendo meu devocional, alguma coisa fala comigo, me abençoa, Deus está me falando, aí eu grifo, tem um negocinho no meu tablet, que dá para fazer isso, e posto, fotografo, faço um print, e posto lá, aí você vê, você vê eu fazendo qualquer imbecilidade, na rede social, seis mil curtidas, doze mil curtidas, se eu estou com o look do dia então, com a República das Saias, doze mil curtidas, agora você põe a Bíblia, mil e pouquinhos, pressupõe-se que, noventa por cento das pessoas que me seguem, são cristãs, o que que te leva a curtir mais uma saia, do que curtir a palavra de Deus? Onde que está a motivação do nosso coração? Onde está o primordial? O Senhor é o centro realmente? Ou o nosso coração está cheio de idolatrias? Que a gente não admite gente, mas são idolatrias, porque tudo que toma, a primazia, de Deus, é idolatria, se eu curto uma foto, eu citei aqui no mês passado, sentei no brinquedo lá em Nova York, comecei a rodar, é uma retardada, setenta e duas mil visualizações, no dia que eu olhei, eu estava brincando, quando eu vi o número de visualização, eu choquei, o que que é isso gente? Não pode fazer não? Está lá, eu rodando o brinquedo, aí você posta a palavra de Deus, a luz que te liberta, aquilo que te encoraja, aquilo que te levanta de manhã, aquilo que te cobre de autoridade, o seu destino, o seu motivo, a sua razão de viver, isso é Bíblia, gente, a gente não é crente não gente, Deus tem misericórdia da gente gente, mas você quer a bênção, você quer a bênção de Deus, mas está cheia de Lachon Rará, está cheia de más conversações, você curte más conversações, você entra em debates desnecessários, em coisas pequenas, essa semana eu postei algo sobre estupro, gente, é uma coisa assombrosa, as nossas leis em relação ao estupro, é algo assim, inacreditável, vender cosmético sem licença, tem uma pena maior do que estupro, o que que é mais importante? É a vida humana? É as marcas que ficam numa pessoa que sofre isso? Aí, no post que eu coloquei, está se questionando, porque quando uma pessoa é assaltada, ninguém pergunta, você foi assaltado fulano? Fui assaltado, que roupa que você estava usando, hein? O assalto é crime, ninguém pergunta a roupa que a menina estava usando, quem é culpado é o assaltante, ah, mas você vacilou, né cara? Você vacilou, você estava com a carteira do lado de trás, ok, a gente tem que ensinar as pessoas a evitarem situações onde elas podem se colocar em risco, se eu andar num bairro perigoso à noite, eu posso ser assaltada, se eu andar com celular no meio da rua, eu estou correndo risco dele ser roubado, e se eu estou usando um determinado tipo de roupa, eu posso chamar a atenção do estuprador, e às vezes eu passaria batido, mas a culpa não é da menina, a culpa não é da menina, porque ela está com pouca roupa, com certeza uma menina que anda com pouca roupa, ela está querendo atenção, por que será que ela está querendo atenção? Que vazio tem na alma dessa garota, para ela pensar que o valor dela só está nas curvas do corpo dela? Ao invés de nós sermos a resposta, ao invés de nós atrairmos essa menina, trazê-la para junto, querer que ela conheça o amor curador de Deus, que dê a ela o devido valor que ela tem, não, nós apontamos o dedo e falamos, está com pouca roupa, estava procurando, não estava procurando não, ela estava procurando afeto, procurando admiração, procurando ser notada, porque às vezes ninguém nota ela na casa dela, e ela sente que quando ela coloca aquela roupa bonita, todo mundo fica de olho, os caras olham para ela, para para conversar com ela, e ela se sente alguém, falta empatia no povo de Deus, falta a gente se colocar no lugar do outro, sabe gente? Porque ninguém faz as besteiras que faz de graça, ninguém enche a cara, e sai bêbada, e é estuprada, porque estava querendo ser estuprada, porquê que a galera enche a cara? Porquê que a galera busca nos entorpecentes? Porquê que o craque, virou a mãe e o pai dessa geração? Porque eles estão procurando anestesia, para o vazio, que eles sentem dentro dele, o vazio que só Jesus pode preencher, mas ao invés de nós como igreja, apresentarmos a solução, nós nos tornamos parte do problema, com as nossas pedras nas mãos, olha aí ó, foi pego em flagrante adultério, olha aí ó, estava bêbada, por isso que foi estuprada, olha aí ó, quando Jesus mandou os caras, quem não tiver pecado, atira a pedra, ele estava nivelando os nossos pecados, ele nivelou, o adultério dela, é tão forte quanto a sua mentira, o adultério dela, é tão pecado, quanto a sua idolatria, o adultério dela, é tão perverso, quanto a sua corrupção, vocês não são melhor do que ela, quem não tiver pecado aí, pode jogar pedra, e ele que não tinha nenhum, não atirou, gente, a gente tem que mudar esses conceitos, e eu coloquei isso na rede social, falando das leis rasas contra o estupro, buscando que a gente tem que se envolver, a gente tem que fazer pressão, para quem pode mudar isso, quem pode mudar as leis, quem pode alçar a voz, em nome daqueles que não tem voz, o livro de provérbios fala isso, levante a sua voz, em defesa, daqueles que não tem voz, e as crianças que são estupradas, elas não estavam com roupa sensual, e as mulheres no oriente médio, que são estupradas com burca, elas não estavam com roupa sensual, o estupro, é um crime que pode pegar, qualquer uma de nós, a qualquer momento, que o senhor nos livre, mas eu conheço uma moça, que foi estuprada, saindo da igreja, decentemente vestida, a gente tem que parar de ser tão legalista, e ter mais empatia com o outro, e eu pus esse post, vocês não tem noção, da quantidade de laxon hará, que isso gerou, mas é isso, mas aquilo outro, ela tem que aprender mesmo, quem sabe agora, gente, eu tive que apagar um tanto de comentário, por causa da crueldade, da conversa, e nós nos autodenominamos cristãos? Sério? Jesus foi na casa do ladrão, comer com ele, absolveu a prostituta, liberou a apedrejada, eu não estou aqui fazendo uma apologia, sai pelada na rua, porque a gente não vive no fantástico mundo de Bob, infelizmente a gente não vive num mundo, que prima pelo direito do outro, respeita o direito do outro, mas o culpado, ainda continua sendo o criminoso, ele escolheu cometer o crime, talvez a gente tenha que pensar, rever as questões da pornografia, que alimentam os psicopatas, isso sim tem que ser revisto, mas criminalizar, ainda mais a vítima, que dê misericórdia, que o Senhor tem misericórdia de nós meninas, sabe por quê? Porque a mulher é o catalisador da esperança, quando a mulher entende, quando a mulher se posiciona, ela propaga bondade, ela propaga misericórdia, ela propaga acolhimento, isso é da mulher, acolhimento, aceitação, consolo, conselho, conselho, amor, isso é da mulher, a mulher tem essa característica, de trazer para perto, de agregar, eu me lembro uma vez, há muitos anos, a gente estava na rua, eu e minha mãe, eu era solteira ainda, e tinha uma moça, com uma roupa muito curta, e os rapazes mexendo com ela, e a mamãe chegou perto dessa moça, eu falei assim, ai meu Deus, ai meu Deus, já vai a mamãe passar vergonha em mim, e a mamãe chegou perto dessa moça, eu falei assim, ei linda, desculpa falar com você, meu nome é Helena, tudo bem? Ela ficou olhando para a mamãe, assim meio desconfiada, falou, tudo bem, e a mamãe virou para ela, falou assim, você é linda, você não precisa de pôr uma roupa dessa, para tentar chamar a atenção, eu não quero te criticar, mas me incomoda ver o jeito, que os homens olham para você, como se você fosse um produto, você não é um produto, você é uma pessoa, você tem valor, você tem valores, você tem pensamentos, sonhos, ideias, e eu pensei que a moça fosse sentar a mão, na cara da mamãe, já estava até me posicionando, para defender a doninha, mas a mamãe, ela falou aquilo, tão cheia do amor de Jesus, que aquela moça falou assim, não, mas eu não pus a roupa, para chamar a atenção, não, eu pus, porque eu gosto, aí a mamãe virou para ela, eu acredito em você, mas se proteja, se valorize, você merece ser olhado como uma pessoa, na sua inteireza, e não apenas como um objeto, para fazer sexo, porque é isso que é sensualidade, sensual, quando uma pessoa fala sensual, fulana é sensual, fulana provoca o desejo, para fazer sexo, a gente amar que isso, quem amar a gente, tem que amar a gente, na inteireza, a gente pode ser bonita, pode ser atraente, sem parecer que está ali, só para ser usada, aí muitas pessoas falam, mas isso é um machismo, da sua parte Helena, porque você não ensina, para os homens, a parte deles, então eu ensino para vocês homens, os que estão aqui, e os que vão assistir pelo Youtube, da mesma forma que nós, vocês são estimulados, pelo que vocês veem, isso é biológico, nós mulheres somos, levadas por aquilo que ouvimos, então guarde o seu 171, para você mesmo, eu ia falar outra coisa, mas para você, a gente elogia, quem a gente quer, ter um compromisso, quem a gente quer assumir, quem a gente quer, se comprometer, não sai por aí, disparando sua conversa mole, defraudando garotas, ok rapazes, porque mulheres são levadas, por aquilo que escutam, muito homem aí, elogiando mulher casada, às vezes a mulher casada, está em casa, o marido, não é apto, do elogio, não é adepto, do elogio, não elogia, não incentiva, não encoraja, aí chegou o galalau, está bonita, cortou o cabelo, de vez em quando, vem um, nossa Helena, você é igual vinho, sai satanás, é, meu marido também acha, querido, agora, antes eu era mais diplomática, eu falo, escuta aqui, que conversa é essa, agora eu já vou na lata, que conversa é essa meu irmão, quem está falando isso, eu sou uma mulher casada meu irmão, você sabia que mulher é levada por aquilo que ela escuta, para de conversar fiado, prensa nas suas palavras, o que vai causar dentro das meninas, você fala aquilo que você pode bancar, você fala aquilo que você está disposto a assumir, você elogia uma menina que você quer ter como sua esposa, ou você quer namorar, ou você quer conhecer de perto, não vem com esse blá 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 fiado não, fica a dica, tá menino, hashtag, mas voltemos para Miriam, gente, leprosa, isolada, e olha que ela nem falou mal, ela só falou, será que é só Moisés que Deus usa? Vocês acham que Deus usa só Moisés? Deus usa eu também, Deus não usa a gente Arão? Pois é querido, só isso que ela falou, ela não falou Moisés, Deus não usa Moisés nada, Moisés é mentiroso, dá uma refletida aí, o que é que você tem conversado na sua casa? Os filhos desviados do evangelho, por quê? Porque os bastidores da igreja ficam tudo na mesa, porque o pastor, os meninos ficam vendo, na igreja, paz do senhor pastor, tudo bem? Graça e paz, chega em casa, come o pastor com batatinha, na hora do almoço de domingo, você viu o pastor? Se eu não vou lá cumprimentar ele, nem me dava bola, ah, uma hipocrisia na igreja, né? É, e aquela família que é rica? Eles são lutados, agora a gente passa batido, e os meninos ali, tu, 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 depois o menino fica adolescente, quer saber de igreja, e o discurso da meninada é o mesmo, na igreja tem hipócrita, onde que eles aprenderam isso? Papai e mamãe, As más conversações corrompem os bons costumes, amizades que foram quebradas, irreconciliáveis, porque num dia, na TPM, um momento difícil, a gente está com os nervos a flor da pele, alguém fala assim, a fulana falou isso, ah, eu quero que a fulana se exploda, ela também é uma folgada, aí, vai lá fofoqueira, menino fulano falou que você se exploda, que você é uma folgada, conhece alguém assim não? E marido, porque que a gente acha que a gente pode fofocar com o marido? Porque você pensa assim, não falo mal de ninguém, a não ser para o marido, né? Junto você e seu marido, Helena, mas pelo amor de Deus, a gente tem que falar com alguém, a gente tem que desabafar, desabafa com o Espírito Santo, com ele, é de meio Williams que fala isso, com Deus você pode fofocar, porque para ele nada é surpresa, ele já sabe de tudo, chega lá e fala, Deus, vamos lá Senhor, vamos lá, a lista de hoje, Senhor, eu preciso falar Senhor, porque senão eu vou explodir, para eu não matar um, Senhor, fulano falou isso, ciclano falou aquilo, ciclano fez aquilo, gente, a gente começa falando para Deus, não sei se vocês já tiveram essa experiência, você começa falando para Deus, ouve Senhor, as palavras de afronta, pega o outro pelo cangote, levanta diante de Deus, fala, mata ele, frita ele, faz purê, mas quando você para de verdade, na presença de Deus, quando acaba esse momento, você está orando pelo outro, oh Deus, abençoa ele, cura ele, transforma ele, eu também, eu também, porquê que a gente acha, que a gente é superior, gente? Cada um de nós, tem uma área de vulnerabilidade, na vida, todas nós aqui, tem uma área que pega, a inveja, a fofoca, a espiritualidade, tem gente que é assim, que é tão espiritual, tão espiritual, que é a quarta pessoa da trindade, é aquela pessoa que eu estou pregando, ela está assim, é isso mesmo, é isso aí, eu já sei disso, é aquela pessoa que você fala assim, tem alguém aqui que nunca fofocou? Se perigar, fica de pé, gente, a Bíblia fala o seguinte, se nós dissermos que não pecamos, nós mentimos, e fazemos Deus mentiroso, todos pecaram, e carecem da glória de Deus, todos, todos pecaram, todos, 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 se você não pensa, se você pensa, você peca, se você fala, você peca, se reage, você peca, às vezes você nem sabe que peca, e está pecando, então nós dependemos de Deus, para tudo, então se a gente peca, por que a gente acha, olha o mocegão aí gente, Batman veio para o apelo, por que a gente peca, e acha que então, podemos ser aptos, a julgar o pecado do outro, só porque é diferente do seu? por que que tem tanto rigor, para o homossexual, mas não tem o mesmo rigor, para o adúltero? É o mesmo, é pecado sexual, por que que o rigor é diferente? por que que a mentira, e a inveja, são menos pecado, que a prostituição? só se for na nossa cabeça gente, que para Deus não é não, lá na lista de pecados de Deus, que ele fala, que não herdarão o reino do céu, maldizente, está na lista, maldizente, quando você maldiz, quando você fala mal de alguém, você, perde a habilitação, dos santos, ah Helena, mas então, então não vou para o céu não, cara, vou para o céu não, vamos mandar real aí, então aqui ó, ninguém vai para o céu não Helena, por nada não, mas né, mas é por isso, que Pedro nos exorta, vamos terminar aí, abre a sua Bíblia, primeiro a Pedro 3, 9 e 10, primeiro a Pedro, capítulo 3, 9 e 10, não retribuam, mal com mal, nem insulto, com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso, vocês foram chamados, para receberem bênção, por herança, pois quem quiser amar a vida, e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal, e os seus lábios, da falsidade, você quer ter vida? dias felizes, então guarde a sua língua do mal, e os seus lábios, da falsidade, Helena, mas como nós vamos fazer isso? Se é chegando ao Senhor, ele não falou, que tudo vem do coração, então você não tem que cuidar, do fruto, você tem que cuidar, da raiz, quando a raiz está estragada, você pode podar as frutas podres, na próxima safra, vem fruta podre de novo, não é assim? Você pode podar, você pode tirar as lagartas da árvore, se você não trata a causa da praga, ela volta de novo, então Jesus está nos convidando, a purificar o nosso coração, e só ele pode fazer isso gente, mas como que ele faz isso? Quando nós nos aproximamos dele, quando você quer conhecer Jesus, e ser conhecido dele, ele muda você, de dentro para fora, suas conversas mudam, suas roupas mudam, sua motivação muda, mas é de verdade, não é por dois meses, porque no nosso braço, a gente até consegue, um tempo curtinho, mas depois a gente cai na esparrela de novo, como é que a gente tem uma vida santa, andando com um santo, o maior de todos os santos, se apegando a ele, querendo conhecê-lo, uma coisa que eu tenho pedido ao Senhor ultimamente, é a consciência da sua presença, Senhor me dá a consciência da sua presença, Espírito Santo, me mostra que todo o tempo Deus está, porque quando nós temos a consciência da presença de Deus, a gente não consegue pecar com tanta facilidade, tem uma oração pulsando no meu coração nos últimos meses, Senhor me dá a consciência da sua presença, e aumenta o meu temor pelo Senhor, aumenta o meu temor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, quando eu temo a Deus, tenho reverência à sua presença, eu não vou me perder tão fácil, eu vou depender dele, eu sei que sem ele, eu nada sou, feche os seus olhos, ele tem vida, e dias felizes para você, é isso que o texto de Pedro acaba de falar, se você quer viver e ter dias felizes, refreie a sua língua, que o temor do Senhor aumente no seu coração, talvez você esteja comendo os frutos amargos das suas palavras, colhendo os frutos estragados, das conversações tolas, seja ao vivo, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram, pelo Facebook, se o Facebook está te fazendo pecar, se o Instagram está te fazendo pecar, se o Instagram está acontecendo comumente nas suas redes sociais, vale mais deletar, e crescer na sua vida com Deus, nós queremos, todos nós queremos, dias felizes, e vida, então guarde a sua língua do mal, e os seus lábios da falsidade, seja amoroso, seja íntegro, pense coisas boas sobre as outras pessoas, e mesmo quando uma afronta for verdade, o amor cobre multidão de pecados, como a gente pode dizer que ama, se a gente fala mal do outro, essa palavra toma uma dimensão muito grande no meu coração, e aumenta a minha responsabilidade e dependência, eu quero Senhor, eu quero dias felizes, eu quero vida, então me ajude, me ajude, me ajude, me ajude, que eu fale o que edifica, o que eu encoraje, o que exorta em amor, o que consola, o que protege, que eu alce a minha voz, para defender, o direito daqueles que não tem voz, que eu erga a minha voz para a justiça, e não para a injustiça, para a benção, e não para a maldição, que a lepra-se a parte dos nossos arraiais, amém, que a lepra-se a parte da sua casa, que a lepra-se a parte do casamento, que a lepra-se a parte dos seus relacionamentos ministeriais, que a lepra-se a parte do meio do povo de Deus, que não sejamos destruídos pela nossa própria palavra, o diabo não precisa de nos arrastar para a prostituição, ele só precisa fomentar no nosso meio as más conversações, que o Senhor tenha misericórdia de nós, amém, ó Deus, sonda no Senhor nessa noite, o oculto, o escondido, aquilo que nós não percebemos, ó Deus, nós temos tantos hábitos destrutivos, na nossa vida, tantas coisas que levamos levianamente, na nossa jornada, que trazem vergonha, que trazem má fama, o Evangelho diz respeito a boas notícias, é isso que a palavra significa, boas notícias, que a nossa boca Senhor, seja um arauto de esperança, de fé, de paz, de amor, de alegria, de encorajamento, que a nossa boca profira a tua verdade, o teu caminho, a tua justiça, a tua santidade, a tua grandeza, a tua majestade, a tua docilidade, a tua humildade, a tua humildade, que a tua vida, seja expressa na nossa vida, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, eu oro pelas minhas irmãs nessa noite, Deus, tantas delas aqui, que tem trazido lepra para suas casas, tantas, que por não vigiar as palavras, enfraquecem seus casamentos, magoam seus filhos, desautorizam seus pais, se rebelam contra autoridades, proliferam maledicências e quedas, espalham más notícias e boatos, tem misericórdia de nós Senhor, que a tua verdade esteja no nosso coração, para transbordar pela nossa boca, que a tua justiça esteja no nosso coração, para transbordar pela nossa boca, que a tua palavra esteja no nosso coração, para produzir em nós, palavras de vida eterna, palavras de esperança, palavras de recomeço, palavras de perdão, aquelas que só o Senhor pode nos dar.